Música Ministro da Educação diz que Enem vai ser aprimorado até novembro. Produção industrial regional cresce em nove dos 14 estados pesquisados. E você vai ver também. Número de donas de casa inscritas na Previdência Social cresceu mais de 840% em apenas dois meses. O programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas vai ter mais 7 milhões de reais este ano. O objetivo é garantir a reinserção social dessas testemunhas ameaçadas. Pesquisa quer saber por que mulheres estão dando preferência às cesarianas ao parto normal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Durante o anúncio de novos secretários do Ministério da Educação, o ministro Aloysio Mercadante disse que o governo vai trabalhar intensamente até novembro para corrigir qualquer equívoco que exista no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os detalhes na reportagem de Priscila Machado. Foram anunciados hoje os novos ocupantes das Secretarias de Educação Superior, de Educação Básica, de Articulação com Sistemas de Ensino e de Educação Profissional e Tecnológica. O matemático Luiz Cláudio Costa assumiu a presidência do INEP. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas é responsável pela realização do Enem. Durante a apresentação dos novos secretários, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, será aprimorado até novembro. Nós temos que aprimorar o Enem? Temos que aprimorar. Ele vem sendo aprimorado e nós vamos nos debruçar ao longo deste ano até novembro para fazer o melhor exame possível. Nós tivemos problemas no AB, tivemos problemas em exames da Polícia Federal, tivemos problemas recentemente no exame nos Estados Unidos, na China teve problema. Então nós podemos ter problema? Podemos. Nós vamos trabalhar intensamente para corrigir qualquer equívoco que ainda exista no Enem até novembro. O Ministério da Educação decidiu cancelar a edição do Enem, que seria realizada em abril deste ano. Em 2012, a única edição da prova vai acontecer no início de novembro. A partir de 2013, a ideia é que sejam duas edições do exame. Durante a cerimônia de anúncio do novo secretariado, o Ministro da Educação também falou sobre a meta do Governo Federal de construir mais de seis mil creches em todo o país até 2014. Nós já financiamos um terço dessa meta. Mas o que nós estamos verificando? As prefeituras têm dificuldade de fazer a licitação em torno de seis meses e estão demorando em torno de dois anos para construir uma creche. Então nós estamos pesquisando novos métodos construtivos e vamos oferecer para as prefeituras que tiverem interesse, a partir do segundo semestre, novas opções de construção que podem permitir que uma creche seja construída em seis meses. Aloysio Mercadante também adiantou que em 2012, o Governo Federal vai fortalecer o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A medida é para evitar que jovens deixem a sala de aula em busca de um emprego. A presidenta Dilma Rousseff reiterou que o governo vai criar 201 escolas técnicas, quatro novas universidades federais e 47 campos universitários, especialmente no interior do país até 2014. A informação foi dada na coluna Conversa com a Presidenta publicada hoje. Dilma Rousseff destacou também que o governo está ampliando de 120 para 515 os municípios atendidos pela educação profissional e tecnológica e de 114 para 275 os atendidos pelo Ensino Superior Federal. E ainda na coluna Conversa com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a Petrobras. A empresa brasileira é a que mais investe no setor petrolífero. Nos últimos cinco anos, ultrapassou os R$ 9,5 bilhões. Na coluna, a presidente Dilma Rousseff explica que mais de R$ 6 bilhões vão para exploração e produção com ênfase no desenvolvimento de tecnologias para o pré-sal, onde permite a redução do tempo e do custo na perfuração dos poços. A presidente explica ainda que estão em andamento vários projetos de pesquisas, a maior parte desenvolvida em parceria com universidades brasileiras e empresas fornecedoras de bens e serviços para a indústria do óleo e gás. E que o Centro de Pesquisas da Petrobras, no Rio de Janeiro, foi duplicado em 2010, tornando o maior centro de pesquisas aplicadas do Hemisfério Sul e um dos maiores do mundo. O resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, já está disponível para consulta pela internet, no site do Ministério da Educação. Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 15 de fevereiro para comparecer às instituições de ensino em que foram pré-selecionadas para apresentar a documentação e fazer a matrícula. Dados mostram que nos últimos anos, as mulheres têm dado preferência às cesarianas ao parto normal. Para descobrir o porquê desta preferência, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz vai realizar uma pesquisa com mais de 20 mil mulheres no pós-parto. Em 2009, 50% dos partos foram cesariana. Mas em 2010, essa taxa subiu para 52%. A Organização Mundial da Saúde recomenda que fique em torno de 15%. Na rede privada, o índice de partos cesários chega a 82% e na rede pública, 37%. Para incentivar o parto normal, o governo lançou em 2011 o Rede Segonha, que reforça as estruturas da rede pública. Até novembro, foram aprovadas 19 melhorias em maternidades, um investimento de quase 5 milhões de reais. Só para a construção de novas 13 casas de gestante e do bebê, foram destinados 4 milhões de reais. Os beneficiários do Bolsa Família já podem retirar em lotéricas e agências bancárias o calendário de pagamento do benefício para este ano. A repórter Ana Gabriela Salles está com o coordenador de pagamento e logística de benefícios e tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Em todo o país, 13 milhões e 300 mil famílias recebem o benefício e precisam ficar atentas a esse calendário de pagamentos para evitar, inclusive, filas. Eu vou conversar agora com o coordenador, Gustavo Camilo, que nos dá mais detalhes. Boa noite, coordenador. Bom, qual o objetivo dessa ampla divulgação do calendário de pagamento? O objetivo do calendário de pagamentos, em primeiro lugar, é permitir com que as famílias saquem o seu benefício com tranquilidade. O Ministério do Desenvolvimento Social sabe que existem famílias que viajam quilômetros, que viajam até dias para conseguir sacar o seu benefício, em especial na região amazônica. O pior que pode acontecer para uma família dessas é encontrar uma fila no local de atendimento. Por conseguinte, o Ministério concentra os pagamentos no final do mês, de maneira a não coincidir com os pagamentos de outros benefícios federais. E como é definido o dia do pagamento? Qual é a lógica para o beneficiário saber? O beneficiário deve olhar no seu cartão. O seu cartão tem um número chamado número de identificação social. O último algarismo, o último número desse número, ele identifica o dia em que a família vai poder sacar o seu benefício. O beneficiário deve identificar esse número, deve procurar o calendário de pagamentos que está sendo disponibilizado nas agências da Caixa Econômica Federal, nos correspondentes bancários da Caixa e nos lotéricos, e procurar nesse calendário, em conformidade com o último algarismo, com o último número desse grande número que está no seu cartão, o dia do seu saque. E qual o cuidado que as pessoas devem ter com o cartão e a senha do benefício para não haver roubo? Qual a orientação que o senhor dá para os beneficiários? É muito importante que as famílias andem sempre com o cartão consigo, não deem o cartão para outras pessoas fazerem o saque do seu benefício, e também que as famílias memorizem a senha do seu cartão, de maneira a não se perdê-lo, não ter outra pessoa, não sacar o seu benefício, e perder uma renda que é essencial para a sobrevivência das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Muito obrigada pela participação ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff vai visitar obras de integração do Rio São Francisco. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e tem as informações. Perdão, Palácio da Alvorada. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. Exatamente aqui do Palácio da Alvorada, onde a presidenta despachou hoje e teve algumas reuniões durante todo o dia. E nesta quarta-feira, ela viaja para os estados de Pernambuco e também do Ceará e vai visitar cidades como Cabrobó e Floresta. Ela vai ver de perto como andam as obras de integração do Rio São Francisco. Importante lembrar que esse é um projeto do governo para garantir oferta de água a 12 milhões de habitantes de 390 municípios do Agreste e do Sertão, não só de Pernambuco e do Ceará, mas também dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Essas obras vão beneficiar regiões vulneráveis a secas e permitir o desenvolvimento socioeconômico desses estados. Além das áreas urbanas, também vão ser beneficiadas as populações rurais dessas regiões que vão dispor de água para poder criar o seu gado e também desenvolver suas lavouras. O projeto de integração do Rio São Francisco faz parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Renata. Obrigada pelas informações, Adilson. E a nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a professora Eleonora Menicucci, falou hoje pela primeira vez com a imprensa. Ela toma posse na próxima sexta-feira no lugar de Irine Lopes, que deixa a secretaria. Foram 13 meses à frente da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Irine Lopes teve como desafios fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e o Ligue 180. O último balanço da Central de Atendimento aponta que de abril de 2006 a outubro de 2011 foram registradas mais de 2 milhões de ligações. No ano passado, de janeiro a outubro, foram mais de 530 mil atendimentos. A atual ministra disse que mesmo com cortes no orçamento foi possível atingir as metas. Nós conseguimos cumprir todos os nossos programas, conseguimos inclusive realizar a terceira conferência, ampliamos a nossa área de investimentos e convênios, porque mais municípios e mais estados brasileiros passaram a ter organismo de política para as mulheres. Irine Lopes deixa o cargo para se dedicar à pré-candidatura à Prefeitura de Vitória no Espírito Santo. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff disse que Irine teve um papel importante no governo e agradeceu a dedicação dela. Dilma desejou ainda sucesso à professora Eleonora Menicucci, que assume a secretaria. Eleonora Menicucci é socióloga e pró-reitora de extensão da Universidade Federal de São Paulo. Em entrevista à imprensa, ela afirmou que o combate à violência contra a mulher continua sendo a prioridade da secretaria. Quanto ao aborto, tema que ela reconhece ser polêmico, Eleonora falou que sua posição como ministra é a mesma do governo. O governo tem um projeto no Congresso Nacional que foi enviado na gestão da ministra Nilceia Freire e reforçado pela gestão da ministra Irine Lopes. Agora, esse projeto só andará no Congresso Nacional se assim os parlamentares quiserem e entenderem a importância dele. Este ano, o orçamento da Secretaria de Políticas para as Mulheres conta com 107 milhões de reais. O número de donas de casa inscritas na Previdência Social cresceu mais de 840% em apenas dois meses. De outubro a dezembro do ano passado, as inscrições saltaram de 5 mil para 52 mil. Com uma contribuição de 5% sobre o salário mínimo, o equivalente a 31 reais ao mês, as seguradas da Previdência têm direito à aposentadoria por idade e por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Desde outubro do ano passado, quando a Previdência lançou o programa que beneficia os que se dedicam somente ao trabalho doméstico, o número de inscritos subiu de 5.528 para 52.040 em dezembro. No final do ano passado, a Previdência Social intensificou a campanha em vários estados para que as donas de casa de família com renda de até dois salários mínimos tenham proteção previdenciária. Para se inscrever, basta ligar para o número 135. Os estados que tiveram o maior número de donas de casa que se tornaram seguradas da Previdência Social foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mais 7 milhões de reais vão ser investidos no programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. Hoje, mais de mil pessoas que presenciaram ou sofreram crimes precisam de proteção. No Brasil, 1.103 vítimas ou testemunhas ameaçadas são protegidas. 422 ingressaram em programas de proteção só no ano passado. São pessoas que presenciaram ou sofreram na pele crimes de alta complexidade e precisaram buscar ajuda do Estado e da sociedade civil para preservar a vida e garantir os direitos. Nós temos um quadro que vai desde o combate à tortura, o combate ao trabalho escravo, a questões fundiárias, corrupção, que são geralmente os crimes e violência sexual contra criança e adolescente. As vítimas contam com atendimento de advogado, psicólogo e assistente social para toda a família. Também é garantido um auxílio financeiro para aquelas que precisam mudar de cidade. O programa federal atua junto com os programas estaduais de proteção a testemunhas em todo o país. E este ano, o orçamento aumentou. Nós tivemos um incremento no orçamento do ano passado para este ano na ordem de 7 milhões de reais. O que nos garante aprofundarmos o programa. Mas este é um programa que não visa apenas o seu crescimento em si. Ele é ao mesmo tempo que visa crescer as condições de atendimento das pessoas protegidas e mais pessoas poderem ser protegidas. Nós visamos que com a proteção destas pessoas, as informações para a polícia, para o Ministério Público e em juízo para o Poder Judiciário, ajudem a enfrentar o crime. Até a próxima sexta-feira, gestores do programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas se reúnem em Brasília para debater os 15 anos de atuação do programa e também para definir metas para 2012. Um dos avanços divulgados durante a abertura do encontro foi a sanção de uma lei que permite mais rapidez nos processos. Antes, as testemunhas e vítimas ficavam sujeitas ao tempo da justiça. E nós sabemos que muitas vezes não é um tempo condizente com a vida de uma pessoa que está protegida. Por isso a importância de nortearmos que essa atuação do Poder Judiciário seja célere o suficiente para garantir os direitos, a expectativa de uma pessoa que está protegida no programa de proteção. Essa foi uma grande vitória. O ingresso das vítimas ou testemunhas nos programas de proteção deve ser solicitado pelo Ministério Público. A chanceler da Guiana foi recebida hoje pelo ministro das Relações Exteriores. Eles debateram os temas da agenda bilateral com ênfase em projetos de infraestrutura e cooperação técnica. Antônio Patriota destacou outros interesses na parceria da Guiana com o Brasil. Há interesse em compartilhar experiências sobre programas sociais, redução da pobreza, Bolsa Família, Brasil Sem Miséria. E ela esteve no IPEA para conversas relacionadas à possibilidade do IPEA assistir a Guiana na elaboração de programas de desenvolvimento nacional, de gestão pública mais eficiente. Enfim, toda uma cooperação que o IPEA tem desenvolvido com vários países, inclusive a Venezuela, com muito bons resultados. Entre 2002 e 2011, a corrente de comércio entre Brasil e Guiana passou de quase 9 milhões de dólares para 35 milhões de dólares. E entre 2010 e 2011, o intercâmbio comercial entre os dois países registrou aumento de 26%. Em 2011, a produção industrial regional cresceu em 9 dos 14 estados pesquisados. O crescimento médio nacional foi de 0,3%. Os dados são do IBGE, que também divulgou hoje informações sobre o agronegócio brasileiro. Seis estados registraram taxas acima da média nacional. Paraná, Espírito Santo, Goiás, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo também tiveram taxas positivas em 2011, mas iguais ou abaixo dos 0,3% da média nacional. Bahia, Santa Catarina e Ceará tiveram queda na produção. Na comparação de dezembro de 2011 com dezembro de 2010, o setor industrial nacional mostrou queda de 1,2% em 7 dos 14 locais pesquisados. Em relação ao desempenho da agroindústria brasileira, o IBGE apontou que em 2011 houve um recuo de 2,3%. Apesar da retração, a safra de grãos de 2011 foi de cerca de 160 milhões de toneladas, resultado 6,9% superior à safra recorde de 2010. Em relação ao setor externo, segundo o Ministério da Agricultura, as exportações do agronegócio brasileiro em 2011 atingiram um recorde de 94,6 bilhões de dólares. Um aumento de 24% em relação a 2010. E a Caixa Econômica Federal divulgou os resultados de 2011. Um dos pontos que mais chamam a atenção no balanço é o volume de crédito oferecido no ano passado, quase 250 bilhões de reais, o que representou um aumento de 42%. O lucro do banco passou de 5 bilhões de reais em 2011, o que representa 37% a mais que em 2010. A Caixa também esteve à frente do programa Minha Casa Minha Vida, com contratos de 32 bilhões de reais, que devem beneficiar cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas. No PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o valor dos investimentos contratados atingiu o volume de 91,4 bilhões de reais. O relatório do banco destaca ainda a presença da Caixa em 100% dos municípios brasileiros. São 44 mil e 600 pontos de atendimento. O site da Caixa Econômica Federal tem mais detalhes sobre o resultado do banco em 2011. E uma última notícia, a Casa Civil da Presidência da República divulgou a conclusão da análise dos convênios do governo com entidades privadas sem fins lucrativos às ONGs. 917 estavam regulares, ou seja, a maioria dos 1.403 convênios analisados. Outros 181 convênios foram cancelados e 305 sofreram restrição. Após prestação de contas, os convênios podem ser regularizados ou irão para o cadastro de entidades com restrição para conveniar com o Poder Público Federal. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho